Programa Estilo AP por Anderson Pinheiro. Oferecimento. Magazine Luiza. Tudo o que você imagina tem no Magalu. Grelha de Fogo. Churrascaria Gourmet em Franca. Via Sol Energia Solar. Soluções em geração e economia de energia. Oral Unic. Agende já a sua avaliação. E entramos no ar a partir de agora aqui pela nossa TV Franca e também pelo nosso canal oficial no YouTube. E estamos começando o nosso programa dessa semana aqui diretamente do Ribeirão Shopping em Ribeirão Preto. Pois vamos mostrar para vocês toda a decoração de Natal 2022. Que tem como tema contos de fadas a partir de agora. Olá meus amigos, estamos iniciando o nosso programa dessa semana aqui diretamente do Ribeirão Shopping em Ribeirão Preto que acaba de inaugurar sua decoração de Natal 2022 inspirada na magia dos contos de fadas. Com castelo encantado, parada de Natal, show de luzes e neves artificial, cenários com personagens, princesas, Papai Noel, presépio e árvores gigantes de Natal na área externa, entre outras inúmeras atrações. E eu vou mostrar um pouquinho de toda essa magia para vocês a partir de agora. A começar pelo castelo encantado, todo ambientado e enfeitado com cúpulas azuis, muralhas de pedra e terracota que fica em uma grande estrutura na Praça de Eventos A, no setor Terra Vermelha, com visitação gratuita. Os clientes iniciam o tour passando por um jardim na entrada e por um túnel de luzes que dá acesso ao interior do castelo. Uma das atrações é o espelho mágico que interage com os clientes. Também há uma escada cenográfica com príncipe e princesa para fotos, seguida por uma estufa de rosas e por um poço com a branca de neve e a bruxa. O público também pode encontrar uma fonte com os personagens Bela e a Fera e um carrossel com cavalos para as crianças se divertirem. Há ainda uma torre com a Rapunzel e seus cabelos caindo até o chão para que os clientes possam tirar fotos. A carruagem da Cinderela com colcheiro também chama a atenção do público. Vale destacar que todos os espaços são instagramáveis, garantindo muitas fotos e selfies. Além disso, o espaço possui uma decoração natalina especial, nas cores verde e vermelha e uma árvore de Natal de 15 metros, toda iluminada e decorada. Tudo isso com direito a um show de luz, neve artificial e música de hora em hora. Uma trilha especial foi criada para envolver o público. Ao lado da Praça de Eventos A, tem a Mina dos Sete Anões, com circuito interno e externo, por onde passa um trenzinho, levando as crianças para curtir um momento de magia e diversão. Já aqui na Praça Central está o Papai Noel e seu trenó para receber as crianças com serviço de foto profissional opcional. Também tem um cenário com a oficina do Gepeto e do Pinóquio e um cenário com os três porquinhos, o lobo e as casinhas de palha, de madeira e de tijolos. Já no Jardim Suspenso, um grande Papai Noel inflável, de 5 metros de altura, garante muitas fotos e selfies. E no Centro Médico Ribeirão Shopping, os visitantes poderão apreciar um lindo presépio em tamanho natural. Na parte externa do empreendimento, a atração fica por conta da gigante árvore de Natal, que está de volta esse ano. Ícone do Natal Ribeirão Pretano, a árvore instalada no estacionamento do Centro Médico, está maior e mais bonita. Com mais de 40 metros de altura, a atração traz um novo projeto luminotécnico, com uma combinação de luzes chamando ainda mais a atenção. Além da belíssima árvore de Natal gigante, que em passar em frente ao Ribeirão Shopping, pela Avenida Presidente Vargas, irá notar também uma iluminação especial na fachada. E um destaque especial também para a tradicional parada de Natal. A atração reúne um total de 5 músicos e 10 personagens, a maioria de contos de fadas, entre príncipes, princesas, soldados, duendes que fazem o percurso pelos principais corredores do shopping, sempre de quinta-feira a domingo às 18h30, com encenação, encanto e muita interação com as crianças. Além disso, uma bandinha com 5 músicos acompanha a parada de Natal, com os instrumentos saxofone, trombone, trompete, bombo e caixa, e um repertório recheado de músicas natalinas e do universo infantil. Soldados da realeza dão ritmo à parada, mesclando brilhos, cores e efeitos especiais. Duendes Trapalhões, Rei Sol e Rainha Lua de Natal, Princesa Arco-Íris, Princesa Natureza, Princesa Estrela e Princesa da Neve, que espalha neve por onde passa, também fazem parte da atração. Além disso, o espetáculo conta com os personagens clássicos do Natal do Ribeirão Shopping, como rena, pinguim, urso polar, marinheiro e robozão. Crianças fantasiadas também são muito bem-vindas. No final da parada, os personagens estarão à disposição para fotos com as crianças e as famílias na decoração de Natal do Ribeirão Shopping. E agora eu estou aqui no centro de eventos do Ribeirão Shopping. Acabei de chegar, pois vai acontecer o lançamento oficial da campanha de Natal do Ribeirão Shopping 2022. E chegou o momento, ao meu lado aqui está a Mayra Ferrari, ela que é gerente de marketing aqui do Ribeirão Shopping, para revelar essa campanha de Natal incrível, como sempre. Agora para o ano de 2022, o pessoal de casa está todo mundo curioso. Isso mesmo, começa amanhã aqui no Ribeirão Shopping a nossa campanha de Natal. E nós temos os tradicionais brindes, os tão esperados panetones, com 450 reais em compras. O cliente tem direito a um panetone de 700 gramas da Copenhague, língua de gato. Além disso, ele ganha um número da sorte para concorrer a três veículos. São dois fastback e um Jeep Commander, além do mais também 250 pares de ingressos do show do Diogo Nogueira. Então, para concorrer tudo isso, o que tem que fazer, Mayra? Comprar aqui no Ribeirão Shopping, trocar suas notas através do aplicativo Multi e boa sorte. Viram só? Então, venham para cá, Ribeirão Shopping, sempre muito mais. Eu sei que aqui vocês recebem sempre com o maior carinho toda a população de Franca e nossa região. Sim, toda a região está sempre aqui conosco, principalmente aos fins de semana. São todos muito bem-vindos, a gente espera vocês aqui. Aliás, esse evento aqui hoje, maravilhoso, não é? Conta para a gente um pouquinho, o Retail Club. Sim, o Retail Club é um evento que a gente prepara especialmente para os lojistas. E a gente traz sempre um conteúdo que faz a diferença na vida do varejista, dos nossos lojistas. E apresentamos também na oportunidade as nossas campanhas e atrações do Shopping. No dia de hoje, nós apresentamos a campanha de Natal. Parabéns! Muito obrigada, eu agradeço a presença de vocês. E venham para cá, gente, espero vocês. É o Natal Ribeirão Shopping! Viram só? Venham também, todos vocês, prestigiar o Natal 2022 do Ribeirão Shopping, que traz como tema esse ano, contos de fadas. Mais informações podem ser obtidas pelo site ribeironshopping.com.br e também pelas suas redes sociais. O grupo Rafa Super Varejão já está em clima de Copa do Mundo e essa semana viemos visitar a unidade que fica aqui no bairro Angela Rosa. E ao meu lado está a Dani, que vai falar com a gente e preparou um monte de opções para você aí curtir o jogo na sua casa ou na empresa, não é, Dani? Isso, gente, tudo bem. Isso, o Rafa sai na frente, mais uma vez. E já estamos preparadíssimos para a Copa do Mundo. Que bom! Dani, vamos começar por essa opção, o que é? Ó, essa opção é uma opção única do Rafa's. É um pão australiano, uma baguete recheada com gergelim. Essa opção é um patê exclusivo, né? Uma receitinha exclusiva. Exclusiva. Segredo. Segredíssimo. Recheado com peito de peru e tem outras receitas exclusivas também. E é super saboroso esse pão. Super saboroso. E também fica a gosto do cliente, viu, gente? O cliente que quiser estar escolhendo o recheio, né? Peito de peru. Não, eu quero com salaminho, eu quero com queijo prato. Eu gosto vegetariano, também pode estar escolhendo, né? Que bacana, Dani. E essas tábuas de frio? Essas tábuas de frio são únicas, gente. Com salaminho, também tem vegetariana. Também a gente pode estar fazendo vegano para o cliente, né? E eu estou vendo que vai frutas também. A gente colocamos frutas, mix de castanhas. E tem todos os tamanhos? Todos os tamanhos e a gosto do cliente também. E o cliente ligando, ou passando pelo WhatsApp, ou pedindo pelo e-commerce, a gente faz a gosto do cliente. Certo. E esse tem outro pão de metro, né? Esse é o normal, comum? Isso, esse é o tradicional. E a gente também pode fazer com o pão italiano, o multigrãos. A gente tem uma extensa linha de pães, gente. Temos suco também? Suco. A nossa adega é completa de cerveja e vinhos. E também temos nossos aperitivos e o pâté. O pâté, a gente tem uma linha extensa mesmo de sabores de azeitona, de ricota, de frango. E a gosto do cliente também, gente. Certo. Dani, tem alguns salgadinhos, não é? Sim, a gente tem a nossa linha de salgadinho, Anderson. Temos o nosso mix de castanha, nosso mix de frutas secas. E para rebater aquela cervejinha, subir aquele glicose, temos nosso bolo temático da copa, né? Aliás, temos um quadradinho, redondinho. Temos a bola, olha só que legal. Sim, temos com sabores, ó. Esse bolo, ele é um de morango. E esse também é de chocolate belga, que é diviníssimo. E os recheios, Dani? Então, ó, o de chocolate belga, ele é diviníssimo, com frutas vermelhas. E o de morango, ele é feito de frutas também, frutas mesmo. Tudo isso, pessoal, vocês podem fazer aí como pedido, não é? Através do telefone, pelo e-commerce, vindo até a loja, não é? Em todas as lojas? Ó, em todas as três lojas, encontra toda essa variedade que tá aqui, né? Apresentando pra vocês, viu, Anderson? São as três lojas, tanto pelo e-commerce e tanto pelo nosso WhatsApp. Que está aqui na tela, então faça já o seu pedido. Foi um prazer estar com você aqui, nessa unidade linda, tão gostosa do Ângela Rosa. Isso, gente. Ó, e a nossa linha do açougue também é completíssima, viu? Aliás, o Rafa é completo. É completo. Vem pro Rafa, gente. É isso aí, vem pra cá. Rafa, super varejão, três lojas em Franca. Bom, assistir aos jogos da Copa do Mundo 2022 na companhia da Fórmula Express fica melhor ainda, não é, Ricardo? Vamos juntar as duas paixões nacionais. O chope com a Copa do Mundo acompanhado de churrasco. E aqui na Fórmula Express é onde você vai encontrar tudo pra esse evento fantástico, o maior em sentido nacional. Em sentido mundial, nem se fala, é o maior esporte do mundo, mas o nosso coração bate diferente quando a seleção entra em campo, hein? Com certeza, até porque nesta quinta-feira tem o primeiro jogo do Brasil direto do Catar. E na próxima segunda, dia 28 de novembro, é aniversário de Franca. Vai ter jogo essa semana, ainda feriado, final de semana prolongado ainda, não é? Então, já garante o seu barril pro primeiro, pro final de semana e para o jogo de novo, né? E pensando que no dia 28, se o Brasil ganha os dois, já tá classificado. Olha só, é o melhor chope pra festejar a classificação do Brasil. E é claro, estamos aqui, Fórmula Express pronto pra atender todos vocês, seja com chope aí, com os barris, não é? Exatamente. Colocamos aqui, por exemplo, essa aqui é uma chopeira que a gente empresta pra você. Nós temos muitos formatos, aqui nós trouxemos o da Abrama, mas tem da Fórmula, tem da Antártica, Patagônia, se você quiser o chope Patagônia. Se você quiser o chope colorado, a chopeira colorado, tudo emprestado. Nós emprestamos pra você, basta você comprar aqui 30 ou 50 litros. E elétrica? Elétrica, você não vai ter dor de cabeça de ficar pôndo gelo e nem ficar bombando, bombinha nenhuma lá. Aqui é elétrico 100%, injeção de gás, o chope sai naquele jeito, na temperatura ideal, porque nós regulamos ela antes. O cliente, na hora que chegar e abrir a torneira, vai sair o chope na temperatura ideal, porque nós fazemos todo o trabalho. Certo, então opção de barril de 30 e 50 litros, né? 30 e 50, os 30 em todos os sabores que a gente tem aqui, e os de 50 no Antártica e no Brama. E pra quem quiser algo menor, temos os graulers. Bom, aí o rapaz lá tá no trabalho, teve que sair e ficar sozinho em casa, um barril de 30 é muito? Olha os graulers aqui pra você tomar na sua casa, aproveitando o jogo do Brasil, sem deixar de tomar um bom chope, né? Aliás, o chope que é o único que é de verdade. E são diversos rótulos, aliás, de chope, e não perde a qualidade quando envasado dentro do grauler. É, o nosso sistema de envasamento, ele tira totalmente o oxigênio, mantendo ele seco, por assim dizer, por dentro. Então a injeção do líquido vai ser feita integral, sem contato com oxigênio, ele não oxida. Sendo assim, o cliente tá tomando o mesmo chope como se estivesse saindo no barril na hora. Lembrando também que por aqui você pode encontrar aqueles copos tulipa personalizada da Copa do Mundo, da CBF, eu tô vendo ali. Sim, original, não tem nada fake aqui, é licenciado, com a qualidade da Fórmula Express, nós não íamos colocar a nossa mão em algo que pudesse não ser real. Então, copos originais, com licenciamento garantido e todo o restante de produtos que você encontra aqui na Fórmula. Muito bom, inclusive as carnes, essas cortes nobres aqui, não é? Não, já que é a Copa do Mundo, o Brasil merece. Todo mundo merece. Todo mundo merece. O Brasil, então, jogando um joguinho, o que você pode levar pra sua casa? Qualquer coisa pra fazer aquele churrasco perfeito. Nós temos as carnes com osso, né, que já é congelada, porque carne com osso tem que ser por causa do tempo, mas ela não perde em nada em relação ao sabor. Temos as picanhas mais nobres, como essa que é uma nova daqui da cidade, que é a cara preta que nós trouxemos pra cá. Temos a linha Angus também, em diversos frigoríficos, mas aqui, por exemplo, tá essa Minerva Angus e essa que é campeã de venda da Sul Bife. Uma picanha número um, até no nome. Bom, além de churrasqueira, carvão e muito mais, temos também petiscos e os aperitivos. Churrasco ficou demais? Saiu do trabalho ali, tá em cima da hora, não dá pra acender churrasqueira? Olha os petiscos aí, salaminho, copa lombo, amendoim, palmito. Não tem desculpa pra não assistir o jogo, comemorando com um bom chope e comendo uma boa refeição, uma boa comida, um bom petisco, um bom churrasco. Temos tudo aqui na Fórmula. Então fica aí a dica pra vocês, Fórmula Express, a Copa do Mundo 2022. E ao meu lado agora está a Marcela, pois continua rolando uma promoção aqui na Fórmula Express, não é? Exatamente isso. Pra você que não segue o nosso Instagram, tá lá fixado dois sorteios maravilhosos pra esse mês de novembro, que é o início da Copa, né? A gente começou ali tentando esquentar um pouco a situação, deixar um pouco mais divertido pra você assistir a Copa. São 30 litros de chope, duas tulipas antárticas nesse sorteio, que vai sair ali o sorteado dia 30. E pra concorrer é muito simples, é só entrar lá no Instagram, procurar a Fórmula Express, começar a seguir a gente. Seu perfil tem que ser aberto, você tem que comentar, marcar as pessoas, né? Quanto mais você começar a comentar, mais chances de ganhar você tem. E curtir e compartilhar pra quem puder participar. Muito fácil, então fica a dica aí pra vocês. Corre lá no Instagram da Fórmula Express. Fala pra mim, dias e horário de funcionamento aqui da loja. Das oito às dez da noite, todos os dias da semana. Então fica aí o convite pra vocês. Fórmula Express. Bom, a semana passada foi esquenta e agora começou pra valer a Beat Week em todas as lojas roboticárias de Franca e região. Conta pra gente, Camila. É isso mesmo, gente. Produtos selecionados com até 60% de desconto. Melhorou. Com certeza. Então uma variedade de perfumarias, variedade de hidratantes, álcool em gel também. Pra gente se proteger aí durante os nossos passeios, as nossas confraternizações. Então venha pra cá, porque realmente vale muito a pena. E selecionou alguns produtos pra gente dar de dicas, pessoal de casa? Com certeza. As colônias do aromaterapia. Então aquelas fragrâncias que você pode utilizar três em um dia só. Então você chegou em casa, né? Você quer ficar aquele momento mais relaxado, mais tranquilo. Realmente tem uma fragrância maravilhosa, né? E tem aquela bergamota também pra você ficar mais com energia, né? Então realmente são fragrâncias maravilhosas e realmente com 60% de desconto. Aliás, você falou em aromaterapia. Aromaterapia, eu lembrei-me do difusor. Temos nas lojas ainda, Camila? Temos, temos realmente. Em algumas das lojas, nós temos esse difusor que realmente é um show de... É o máximo. É o máximo, realmente. Quem tem realmente tá indicando as outras pessoas pra tá comprando também. E pra dar de presente, é ótimo. Um super presente. Agora nós estamos aí na reta final do ano. Amigo secreto, né? Da empresa, amigo secreto da família também é um ótimo presente. E pra aqueles homens que adoram a fragrância de The Blend, nós temos The Blend Cardamon com produtos selecionados com até 50% de desconto. Foi um dos últimos lançamentos de The Blend, né? Então requer uma fragrância um pouco mais refrescante, mas não perde a identidade da fragrância de The Blend. O Boticário, gente, é realmente tudo de bom. E nessa semana, Beach Week, né? São quantos produtos? Mais de 600 itens na promoção, gente. Aquela linha de maquiagem Make B Intense. Realmente vale a pena trazer a necessaire, verificar ali na listinha qual produto que falta e repor também. Certo. Bom citar novamente aquelas maquiagens também que de repente dá pras mulheres aí fazer uma make bem bacana. Agora pra esse primeiro jogo da Copa do Mundo em Catar. Isso mesmo, gente. Vamos realmente já chegar com aquela maquiagem, com aquele perfume novo. O preço. Isso. Requer aquele brilho nos olhares, né? Realmente. E a gente vai muito em casas, né? De pessoas pra gente confraternizar esse momento. Em bares. Então requer um presente também pra pessoa, né? Pro anfitrião ali que tá aguardando a sua presença. Então venha pra cá porque realmente vale a pena. São muitos itens nesta promoção. Nós mostramos só um pouquinho, né, Andres? Só um pouquinho. Gente, é muito produto. Então vá à tela. Já o Boticário mais próximo de você. Lembrando que a campanha Cashback continua e Bote Recicla também. Continua. Então são muitas promoções, muitos lançamentos, muitos descontos pra você. Então Bote Recicla, se você tem aí embalagens de qualquer cosmético, elas valem desconto. Então no mínimo três embalagens você trazendo nas compras. A partir de R$150, você já tem R$15 de desconto. Então vamos ajudar o meio ambiente, a sustentabilidade. E você que fez as suas compras, no mínimo de R$50, você já tem R$5 de desconto. Então promoção, lançamento, carrinho cheio, sacola cheia e muitos presentes. Nada melhor em pleno final de ano é com o Boticário. Camila, obrigado. Eu que agradeço você, Anderson. E na próxima semana tem mais novidades do Boticário pra vocês, pois você já sabe. Onde tem amor, tem beleza. E agora eu estou aqui na loja Copenhagen, no Franca Shopping, nesse espaço tão agradável, tão aconchegante. Aliás, recém inaugurada essa ampliação, que ficou super bacana, pra contar um monte de novidades pra vocês. Pois além dos chocolates e cafés, Copenhagen também está preparada para este Natal. E eu vou mostrar todas as novidades pra vocês agora. E nada melhor, é claro, que um panetone Copenhagen. A Júlia está aqui pra explicar pra gente, pois chegou tudo por aqui, não é? Chegou sim. Temos a nossa linha da língua de gato, de panetones. Aliás, é famosa essa linha, hein? Muito famosa e muito gostosa. Que delícia. E tem uns tradicionais também? Temos os tradicionais. Temos o panetone de doce de leite, o de mousse, o de frutas e o nosso panetone de gotas. Seja pra comprar, pra você consumir, ou pra dar de presente pra alguém. Ainda mais agora tem muito amigo invisível, amigo oculto, não é verdade? Sim, isso mesmo. Também temos a nossa linha de crocantones e petitones, que dá pra dar de presente, que sai bastante. Que legal. Aliás, eu queria te perguntar sobre esse panetone, que vem nessa caixa linda aqui, hein? Essa caixa linda é o nosso panetone de mousse e de cherry. Ele é uma opção bem interessante pra dar de presente, pra quem gosta do de cereja também. Esse outro que você citou aqui, é crocantones gotas. O que é isso? Eles são mini pedaços de torradinhas de panetone de gotas. É uma opção bem interessante também. Só uma tentação, hein? É muito gostoso. Delicioso! E claro, não poderia faltar a linha de presentes Copenhagen, não é, Júlia? Isso mesmo, Anderson. Temos a nossa linha de presentes, temos as latas de presentes, de nuts e de bombons. Temos também a nossa linha de figuras natalinas, pra quem gosta de montar a mesa posta no Natal. É uma opção bem interessante. E temos também os nossos enfeites pra árvore de Natal. Pra começar, tem estrelas que vêm dentro dessa caixinha aqui. Essas estrelinhas, elas são enfeites pra árvore de Natal e dentro dela vêm os bombons recheados. E tem até a árvore de chocolate. É, tem árvore de chocolate também, com dragês por fora, muito bonita. E realmente, são opções incríveis para o Natal. Sim, são umas opções muito interessantes pra decorar a casa, a árvore, e são muito gostosos. Claro, com certeza. E claro, não poderemos deixar de mostrar. Gente, olha só. Essa cesta aí. Essa cesta é maravilhosa. É uma opção bem interessante. Tem o nosso panetone, tem as figuras natalinas, tem muitas opções de presentes de Natal. Não, e por um preço realmente incrível. Vale a pena vir aqui e conferir essa cesta. E se precisar, de repente, eu quero um produto que tá ali, outro que tá aqui. Vocês podem montar isso também? Sim, nós montamos a cesta do jeito que o cliente quiser. Olha, então fica aí mais uma opção pra vocês. Júlia, me explica sobre essa linha Soul Good Copenhagen. Temos a nossa linha Soul Good, que é zero açúcar, zero lactose, para quem tem dietas mais restritas. Já temos opções pro Natal, que são a caixa de bombons natalinos. E esse? Linha Spreads, que é pra passar no pão. É uma opção bem interessante. Hum, isso daqui deve ser delicioso, hein? Hum, já deu água na boca aqui, gente. Olha, tem muito mais aqui na loja Copenhagen do Franca Shopping. Lembrando a você que a loja, claro, funciona no horário do Franca Shopping. E você também pode conferir todas as novidades através das redes sociais aqui da Copenhagen do Franca Shopping, que é Copenhagen underline Franca. É Natal Copenhagen 2022. Então fica aí o convite pra vocês. Estamos aguardando todos por aqui na loja Copenhagen Franca Shopping. E é claro que eu não poderia ir embora sem, claro, provar um cafezinho. Vem você também pra cá. Tchau. 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 Colégio Gandolf é a referência quando se fala em sino em Franca. Por isso, mais uma vez, eu estou aqui pra falar com a diretora Elaine Gandolf. Pois estou sabendo que temos novidade. Novidades pra 2023. Eu adoro uma novidade, né? Estamos ampliando... O prédio? Ampliando o prédio. Educação infantil com uma área verde, maravilhosa, ao lado do colégio. Quer dizer que vai ficar bem fácil pros pais. Vai ter bichinho, muita grama, muita coisa pra criançada. Educação infantil. Aguarde 2023. Então, pra quem não conhece o Colégio Gandolf, Elaine, conta um pouquinho do que vocês oferecem aqui. No nosso prédio atual, atendemos crianças... De três andares. De três andares e um subsolo, hein? Atendemos crianças de quatro anos até o ensino médio. Agora, a gente vai ampliar e a gente vai atender as crianças do infantil nessa área, porque as crianças precisam de um espaço com área verde pra eles poderem se desenvolver melhor. E aqui nós vamos ampliar todo o fundamental um primeiro ao quinto ano de manhã. Então, são poucas as escolas em Franca que tem fundamental de manhã. A partir de quando, Elaine? Janeiro, dia 31 de janeiro, portas da escola nova abertas. E, lembrando, aproveitando, é claro, avisando a todos que as matrículas estão abertas, não é? Sim, matrículas abertas, todo vapor, desconto especial. Tem que vir e conferir. O sistema e etapa está maravilhoso. Fizemos aprovações em medicina. Então, assim, a gente tem muito conteúdo bom. Lembrando que não é só conteúdo. A gente lida muito com o bem-estar do aluno. Tem a psicóloga que está dando todo um apoio psicológico para os alunos hoje. Está para a família. Para a família. Então, assim, tem que vir, tem que conferir, conhecer, conversar. Eu falo que é o cara a cara, né? Claro. Tem que conhecer o nosso colégio. Venha para o colégio. É isso aí. Olha, e, claro, mais uma vez, fica aí o convite para você quiser conhecer toda a estrutura. Também aqui o colégio conta com um corpo docente incrível, não é, Elane? E você participou recentemente, foi do encontro ou convenção do sistema etapa e trouxe algo diferente, novo para 2023? Sim, nós participamos do encontro com 150 escolas de São Paulo, do interior, que o etapa proporcionou para novidades. Então, a gente tem para 2023 o desafio olímpico, que é preparação para todas as Olimpíadas que tiver durante o ano todo. E vai ter mais coisas. Mas eu não posso falar tudo, senão, perde a graça. Aguarde o próximo, o próximo vocês vão ver. Estrutura do novo colégio. Viram só? Então, fica aí o convite para vocês, papais, que quiserem conhecer tudo isso e muito mais, podem vir aqui no Colégio Gandolfo, que está de portas abertas para todos vocês. Lembrando da matrícula até quando, Elane, com desconto? Vamos lançar para a segunda-feira agora, Educação Infantil com desconto. Essa promoção vai até 15 de dezembro. Então, na segunda-feira, nas redes sociais do Colégio, nossa nova promoção. Então, siga lá, Colégio Gandolfo, para ficar atento a tudo e não perder nada. Parabéns pela novidade. Eu quero voltar aqui para mostrar. Lógico, em primeira mão. Obrigada. Que bom. Venha você também para o Colégio Gandolfo em Franca. Vem. O Grupo Santa Casa de Franca está inaugurando oficialmente o seu centro multidisciplinar aqui no centro de Franca. E quem fala com a gente é a Priscila Silva, que é gerente de negócios de saúde aqui. E eu já quero saber. Fala um pouquinho para a gente dessa estrutura incrível que vocês estão entregando para toda a população de Franca. Sejam todos bem-vindos aqui no nosso espaço. Essa estrutura é para trazer acesso à saúde popular para a população aqui de Franca. Um centro multidisciplinar idealizado e realizado com muito carinho para todos vocês. Temos produtos que servem para você, para a sua família e para a sua empresa. Aqui nós teremos consultas eletivas com várias especialidades médicas. Vamos ter odontologia, vamos ter pequenos procedimentos. Tudo de forma organizada, com qualidade, com corpo clínico muito especializado. Tudo para acolher e atender muito bem você e sua família. Conta para a gente um pouquinho das especialidades médicas. O que teremos aqui? Nós vamos ter aqui clínico geral, ortopedia, cirurgia plástica, dermatologia, urologia, vascular, pediatria, cirurgia e muito mais. Certo. E conta para a gente também um pouquinho dos cartões de benefício. Seja para uma individual, para a família ou mesmo corporativo empresarial. Sim, isso mesmo. Aqui nós somos um centro de benefício popular e criamos aí então os produtos para todas essas categorias. Individual, que é para você, para a sua família e o empresarial. No individual para você nós vamos ter o cartão desconto, nós vamos ter o cartão benefício de odontologia e médico e teremos também o particular mais acessível para toda a população familiar. Familiar, nós também temos o cartão benefício, o cartão desconto e para o empresarial nós também temos o cartão benefício médico e também de odontologia. Aliás, o corpo clínico aqui é incrível. São grandes médicos que fazem parte aqui do centro multidisciplinar. E como faz para de repente adquirir um cartão benefício? Olha, nós já estamos com o site no ar, vocês conseguem realizar a compra desse cartão pelo site, pelo WhatsApp, presencial aqui ou se tiver alguma dificuldade em algum desses canais, nós também, um dos nossos consultores comerciais podem ir até a residência ou até a empresa realizar essa venda e facilitar para o cliente. Aqui o que a gente quer é facilidade para o cliente. Eu quero que ele chegue aqui, sinta-se acolhido e que a gente consiga resolver o problema dele. Ele já sai daqui com o procedimento dele agendado, com o exame que ele quer realizar agendado. Tudo aí para a gente facilitar mesmo e cuidar da nossa população. Certo, inclusive você pode vir agendar sua consulta aqui também, por telefone, não é? Isso mesmo. O agendamento de consulta, tanto particular quanto com qualquer um desses benefícios que eu falei, pode ser feito pelo site, pelo WhatsApp, aqui presencial ou por telefone. Todos os canais, o que a pessoa se sentir mais, faça o acesso. Certo. E qual será o horário de atendimento aqui do Centro Multidisciplinar, que olha, como eu já disse, fica aqui no Centro de Franca, na Rua Monsenhor Rosa? Nós vamos trabalhar de segunda a sexta, das sete da manhã às dezenove horas, aos sábados das sete às treze horas. Todos os dias temos consultas médicas com diversas especialidades. Aí se quiser dar uma consultadinha ou no site ou por telefone, as meninas falam o dia de cada especialidade para o cliente. Mas todos os dias nós teremos várias especialidades atendendo aqui. Viram só? Vocês conheceram um pouquinho do Centro Multidisciplinar Santa Casa Mais. Estão todos convidados para conhecer essa estrutura incrível. Ao longo dos próximos programas, vamos mostrando muito mais para vocês, mas vocês já podem vir para cá, não é? Isso mesmo. Aguardo vocês. Pode vir que vamos cuidar de vocês com um jeito muito especial. Espaço de Negócios da Perplan Brasil, em Franca. E ao meu lado está a Débora, que é a supervisora comercial, que sempre tem um recadinho especial aqui para nós, no nosso programa, para você aí de casa, a começar pelo empreendimento Floriano 1680, que realmente está um sucesso, não é? Exatamente, Anderson. Vamos falar hoje sobre o Floriano, o último lançamento da Perplan, já o nosso oitavo lançamento aqui na cidade de Franca, e um produto que ganhou realmente a cidade, o coração do cliente aqui de Franca, por conta da metragem. São apartamentos de 72 a 108 metros quadrados, com uma ampla varanda e um conceito extremamente moderno. Certo. E Débora, para esse empreendimento temos duas campanhas que estão rolando aí, que é bem interessante. Conta para a gente. Isso mesmo, especialmente para esse mês de novembro, nosso marketing bolou duas campanhas imperdíveis. O cliente que comprar qualquer unidade do Floriano, ele ganha um vale-viagem no valor de 7 mil reais. Então, já pensando aí nessa programação de final de ano, férias, já é um super incentivo, uma forma realmente de presentear o cliente que escolhe a Perplan. E para facilitar essa negociação, a gente está com um forte anúncio de renovação de patrimônio. Às vezes, Anderson, o cliente que já tem aquele apartamento, que está desocupado, que está um pouco desatualizado e que ele quer trocar para pegar um apartamento novinho daqui a dois anos, ele pode usar esse apartamento como parte do negócio que ele faz aqui conosco. Eles chamam de permuta. Exatamente isso. Então, a gente aceita o apartamento do cliente como permuta e fazemos um fluxo super facilitado com relação ao valor da diferença, diluído até os 24 meses, que é o nosso prazo de obras. Certo. Débora, e nessa campanha, inclusive do Vale Viagem de 7 mil reais, gente, não é sorteio. Comprou, você já ganha, é automático, não é, Débora? É exatamente isso. E todas as modalidades de negociação, o cliente quer pagar vista, ele quer fazer a negociação dele com a permuta, ele quer uma tabela mais agressiva em relação à forma de pagamento, todos ele já ganha automaticamente a viagem. Certebra, de repente as pessoas estão interessadas em adquirir, como funciona a entrada, porque às vezes está um pouco apertado, como funciona essa negociação? Isso é um ponto muito importante, que eu acho que faz toda a diferença aqui com a gente, Anderson, a nossa entrada é a partir de 8.900, que seria no ato da assinatura do contrato, e depois a gente tem três parcelas nesse mesmo valor de 8.900. Então é uma entrada super facilitada, considerando o padrão do nosso imóvel, e o cliente começa a pagar as parcelas mensais só no momento que ele já quitou a entrada. Então não tem uma junção desses dois valores, fica extremamente facilitada essa condição, finalizou a entrada, ele começa o pagamento das parcelas mensais, que podem ser de 2 até 3 mil reais, nas nossas unidades de 72 metros. Seja adquirindo aí para morar no futuro próximo, ou de repente você está afim de investir. Então agora chegou a hora com a Perplan Brasil, como eu já disse, estou aqui no seu espaço de negócios em Franca, e o pessoal, a Débora está aqui, tem uma equipe incrível para receber a todos, para tirar suas dúvidas, aí você aproveita, já toma um cafezinho, tem uma maquete aqui maravilhosa também, e qual o horário de funcionamento aqui do espaço de negócios? Nós ficamos todos os dias, das 9 da manhã às 18, aos finais de semana também, a partir das 9 horas, sendo sábado até às 17 e no domingo até às 16 horas. Foi um prazer falar com você novamente. Obrigada, Anderson, o prazer é meu. Perplan Brasil. Rumo ao Hexa Brasil com Fogo Vivo Steakhouse, que fica aqui no Complexo do Posto Mário Roberto. No meu lado está a Carla, pois aqui vai ser o ponte para você também assistir aos jogos do Brasil aí na Copa do Mundo e os outros países também, não é, Carla? Anderson, aqui nós vamos transmitir todos os jogos da Copa. Então, assim, o jogo, qualquer um que vocês quiserem assistir, vai estar passando aqui, estamos montando a estrutura, preparando tudo para receber todo mundo e vai ser uma comemoração bem legal. Certo, aliás, nessa quinta-feira tem o primeiro jogo do Brasil aqui e olha só, aqui ao fundo tem esse telão enorme, Carla? É por ele que vamos transmitir os jogos aqui? É, nós vamos pelo telão, um telão 2x4 que vai atender o restaurante. Todas as mesas dá para ver super bem, então ficou uma coisa bem legal. E ainda vou falar mais uma coisa. Todos os jogos do Brasil, qualquer gol do Brasil, duas cervejas Estela grátis por mesa. Quer dizer, eu estou aqui, de repente, com os meus amigos, o Brasil fez um gol, eu ganhei duas Estelas Artuá na hora que fizer o gol, é isso? Duas Estelas de 600ml por mesa. Na hora que fizer o gol, a gente já vai sair distribuindo para todo mundo. Mas isso é bom demais, vai ser ótimo, Carla. E, aliás, de tudo isso, parece que vocês prepararam também um cardápio especial para os jogos, não é? Além da Estela, a gente está com o Shopping a R$ 6,90, Shopping Antártica, e tem um cardápio de porção novo, que é para acompanhar aí e para o pessoal torcer bastante. E pode vir, aliás, quem tiver criança, tiver filho, tem um espaço super bacana aqui também, não é? Ah, montamos, preparamos um espacinho bem legal para as crianças distrair, dá para pintar, dá para curtir, dá para aproveitar. Então, ficou o convite para todos virem também curtir os jogos da Copa do Mundo, em especial o nosso Brasil, rumo ao Exa, aqui no Fogo Vivo Steakhouse. Lembrando mais uma vez a você, tem estacionamento fácil aqui na porta, tem estacionamento aqui ao fundo, é seguro, um ambiente gostoso, uma equipe treinada para bem receber a todos vocês, não é, Carla? É isso aí, então. Estamos aguardando a todos vocês para torcer para o nosso Brasil. Claro, e aproveitando também, olha, não deixe de seguir, Fogo Vivo Steakhouse lá nas redes sociais, que vamos postando todas as novidades por lá. Faculdade de Direito de Franca, 64 anos de história, e essa semana eu vou falar com o professor doutor Frederico Tales de Martins Araújo, que é coordenador da pós-graduação e saber quais as vantagens de fazer uma pós-graduação em Direito. Perfeito, Anderson. Bom, a principal vantagem de se buscar uma pós-graduação atualmente é o diferencial de mercado. O mercado, a cada dia que passa, a concorrência, a necessidade de profissionalização, a pós-graduação surge como um caminho para essas pessoas que já concluíram o curso e a FDF oferece aqui alguns programas bem interessantes. E quais as pós-graduações oferecidas? Bom, Anderson, atualmente nós temos dois programas, um em Direito Processual Civil Empresarial, voltado mais para aquelas pessoas que atuam com Direito Processual e também atuam no lado das empresas aqui da nossa região. E a segunda pós-graduação é em Direito do Trabalho e Previdenciário. Uma área de grande destaque também na região de Franca. Então, pensando nisso, os programas que existem aqui já há alguns anos são esses dois. Mas tem novidade chegando para o ano de 2023. E a partir de 2023, a Faculdade de Direito de Franca vai oferecer três programas de especialização. Então, além desses dois de Direito Processual Civil Empresarial e Trabalhista Previdenciários, um curso novinho em folha de Direito Digital e Compliance. Isso é ótimo, hein? Aliás, me fala do Corpo Docente, que é o melhor aí em Direito. Sem dúvidas, hoje o Corpo Docente aqui da pós-graduação, ele é de grande excelência, composto por professores do Brasil inteiro. Então, para a nossa pós-graduação, além dos professores da graduação que já são conhecidos na nossa região, nós tivemos o cuidado de montar buscando os melhores profissionais do Brasil. Então, os professores de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Bahia, grandes escritores, juízes, promotores, desembargadores, eles estão no nosso programa. Senador Fred, qual seria esse investimento? Hoje, a forma do investimento se dá de maneira bastante variada, porque o nosso programa, ele possui diversas formas de bolsas para os nossos alunos. Então, além da forma de pagamento à vista ou parcelado em diversas formas, também há diversas bolsas a serem oferecidas. Então, há condições mega especiais para os profissionais da nossa região, que faz a pós-graduação valer a pena. Certo. E quando começam as inscrições? As inscrições começam agora na segunda quinzena de novembro e vai até o início do ano de 2023. Certo. Olha, Fred, foi um prazer falar com você. E mais informações, é claro, é só acessar o site lá, não é? Sem dúvidas. Para quem tiver alguma dúvida, basta acessar o nosso site ou Instagram da FDF. Estaremos à disposição para recebê-los e auxiliá-los com qualquer informação ou dúvida. E os contatos estão aqui na tela. FDF, você muda o direito, o direito muda o mundo. Vamos apresentar para você agora um verdadeiro paraíso situado dentro de Franca, sem precisar pegar a rodovia. Trata-se do Olhos d'Água Espaço de Eventos. Um local incrível e pronto para a realização de casamentos e cerimônias, apresentações, aniversários, bodas, enfim, para todos os tipos de eventos, inclusive corporativos. Aqui, sua festa fica do tamanho dos seus sonhos, em meio à natureza, com um bonito lago, uma piscina na área externa, que é puro charme, um paisagismo encantador e a noite é tudo iluminado. É realmente de encher os olhos com tanta beleza. Ah, e com estacionamento bem amplo. Já o moderno salão é composto por 640 metros quadrados, com um hall de entrada versátil, banheiros lindos, o feminino e o masculino, incluso descartáveis. Aliás, este banheiro feminino é um verdadeiro banheiro de diva. Grande, cheio de espelhos, bem iluminado e com um cheiro sempre muito agradável. O salão também oferece uma cozinha com dois fogões industriais, com pias em inox, bancadas e gás. Já a área de bar oferece cinco freezers para cervejas e quatro para refrigerantes. Mesas e cadeiras para até 500 convidados. Palco e todo iluminado. Um destaque especial para os banheiros para funcionários e ainda até gerador de energia em stand-by. Um outro ponto também super bacana é a acústica do salão, com o seu teto todo acústico. O único, pelo que se sabe, em franca. Como os dos teatros, onde o som da acústica ambiente não atrapalha as conversas. Assim, as pessoas podem ser perfeitamente ouvidas durante a conversa, sem terem que gritar para serem ouvidas. Enquanto o som da banda ou do DJ continua animando a festa. Assim, ninguém sai da festa cansado de tanto esforçar para conversar. E sabe aquelas cenas, aquelas festas que só vemos em novelas? Aqui, no Olhos d'Água, espaço de eventos, podemos sonhar, realizar e vivenciar tudo aquilo, como você sempre imaginou para a sua festa ou evento. Pois o local oferece uma estrutura para soltar a imaginação, caprichar no projeto de decoração e pode ser o palco do seu grande dia. E isso tudo é só um pouquinho que o Olhos d'Água, espaço de eventos, oferece. Por isso, convidamos você, que já está planejando a sua festa ou evento, para que venha conhecer toda a estrutura que este local dentro de Franca, sem a necessidade de pegar uma rodovia, oferece. Basta agendar um horário através do telefone 999992922, que também é o WhatsApp, para vir conhecer tudo isso de perto. O Olhos d'Água, espaço de eventos, fica na rua Bentivy, 4.160 do Jardim Primavera, em Franca. Você também pode conferir imagens e entrar em contato através das redes sociais do espaço. Com certeza, aqui no Olhos d'Água, espaço de eventos, você vai encontrar a melhor estrutura para realizar a sua festa ou evento dos sonhos. E essa semana nós viemos visitar Daniel Sam Prime, unidade 2, que fica aqui no Residencial Amazonas, de frente ao Franca Shopping. E ao meu lado está o gerente da casa, o Peterson. E vamos começar já convidando você para que venha participar do rodízio completo, que é um sucesso, eu acho que não só aqui, como em todas as casas do Daniel Sam, não é? Com certeza, tudo bem pessoal, bem-vindos ao Daniel Sam, unidade 2. O rodízio completo da casa, ele tem um leque de opções incríveis, que variam de 200 peças a mais. Dessas peças, tem várias opções que são sushis autorais da casa. Lembrando que a gente também trabalha com opções vegetarianas e cortes de carnes finos, que é a picanha e o filé. Não, realmente o rodízio completo, gente, não tem para ninguém, é o melhor de Franca e toda a nossa região. Aliás, do rodízio completo, o sushi base da casa preparou algumas peças que fazem parte, não é? Sim, com certeza. Dentre essas peças estão algumas opções que o pessoal gosta bastante, que são na pedra de sal, com caviar, a nossa taça do sushi man, que o pessoal gosta bastante. Então, a gente tem vários tipos de opções, com atum, polvo, camarão, shimeji, shiitake. Então, o leque é incrível. E lembrando que a gente tem opções de peças quentes e cruas, então, para agradar todo o paladar. Viram só? Fica aí o convite para vocês, então. Rodízio completo Daniel Sam Prime, o melhor, com mais de 200 peças no cardápio, à vontade, para você que vier degustar dessa maravilha. Aliás, vocês estão vendo aí, hoje, olha, capricharam aqui hoje, hein? Os meninos estão de parabéns. E vamos falar também, Peterson, do rodízio executivo que acontece no almoço aqui. Isso, exatamente. As nossas casas também agora possuem um rodízio que é o executivo, que ele é R$ 54,99 por pessoa, e é válido de segunda a sexta. Dias e horários de funcionamento aqui da casa. A nossa casa funciona de terça a segunda, para almoço das 11h às 15h, e jantar das 18h às 23h30. Muito bom. Estão todos convidados. Eu, o Peterson e toda a equipe estamos aguardando todos vocês por aqui. Lembrando, pessoal, que não só essa unidade aqui do Daniel Sam 2, de frente ao Franca Shopping, está seguindo todos os protocolos, continua, né? Seguindo todos os protocolos de segurança contra a Covid-19. Então, pode vir e ficar tranquilo aí, seja no almoço ou jantar. E lembrando que temos Daniel Sam Prime, unidade 1, tem lá o Drive agora recém-inaugurado. Temos Daniel Sam em Ribeirão Preto, Orlândia e Ituverava. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. E eu vou aproveitar que estou aqui e vou falar com alguns clientes. Ao meu lado está a Lidiane Caparelli, ela que já conhece o Daniel Sam Prime, mas pela primeira vez está visitando aqui a unidade 2, que é de frente ao Franca Shopping. Queria que você me falasse o que você está achando de toda essa estrutura. Muito bom. Sempre gostei muito das comidas aqui, né? E aqui o espaço é muito agradável, eu gosto bastante. Certo. E hoje você está indo de rodízio completo. O que você acha que a casa oferece em seu cardápio? As peças, as opções? As peças são muito boas, são todas muito frescas, diversificadas, né? Então, assim, é bem agradável. Gosto bastante. Recomendaria para o pessoal de casa? Claro, com certeza. Olha, obrigado. Seja sempre bem-vinda. Obrigada. Eu que agradeço. Ao meu lado agora está o Kaique. Kaique, eu queria que você me falasse sobre o atendimento. O que você acha aqui do Daniel Sam? Eu não tive o que reclamar. Eu já vim aqui muitas vezes. Os garçãos são muito educados, sempre dão muita atenção. E questão de anotar pedido, sempre anotando certinho. E não tenho nada a reclamar, né? O que você me fala do cardápio, das opções que a casa oferece? Ah, é tudo muito completo. A comida vem sempre fresca, então... O melhor possível não tem. E dá para sentir a qualidade de cada peça, de cada sushi, quando ele chega na sua mesa? Ah, dá sim. Só pelo sabor que você sente na boca é inexplicável. É uma coisa muito, muito boa de se sentir. Certo. E no cardápio tem aquela peça, aquele sushi que você mais gosta? Tipo assim, ó. Hoje eu vou lá no Daniel Sam. Eu não vou ficar sem comer esse sushi, por exemplo. Ah, não tem jeito, né? Tem que ser aquele Roçomac de camarão, né? Esse aí é o campeão para mim. Tá certo. Olha, obrigado e bom jantar. Muito obrigado, viu? E chegou a hora de falar de Mediclin, assessoria em medicina e segurança do trabalho. E o meu lado está no ID nos recebendo por aqui mais uma vez, não é? Seja bem-vindo sempre, você e sua equipe. Você sabe o quão eu te amo. Então, nós estamos com estrutura nova, se adaptando. Acho que falta muito pouco, entendeu? Para a gente fechar tudo. E, claro, temos informação pessoal de casa agora, não é? Temos, sim. Então, vamos lá saber. Danilo, o que temos, então, para essa semana? Mas, novamente, é um prazer estar com você, né? Juntamente com a Mediclin, eu queria retratar alguns assuntos que vêm acontecendo com os nossos clientes parceiros, tá? Eu queria passar bem rápido sobre o ASO, né? Existem muitas empresas nos questionando se nós não enviamos os exames complementares, os resultados, né? Resultado não é enviado. Nós não temos acesso ao resultado do funcionário, tá? E a Mediclin não fornece esse resultado de exame para outra pessoa que não seja o funcionário. Porque é uma coisa restrita entre funcionário e médico. Por exemplo, nós informamos assim na ficha do cliente, né? Seja ele qualquer exame que ele for fazer. Se ele está apto ou inapto, né? E no resultado dos exames, nós apenas informamos se o exame está normal ou alterado. Então, são essas informações que chegam até o governo, né? Até mesmo porque a gente precisaria de uma procuração do funcionário autorizando a divulgação desses dados. Então, não. Isso não vai para o governo, tá? O que vai para o governo é a classificação do ASO, né? Se ele está apto ou inapto e o exame. Se está normal ou alterado. Esse é o primeiro ponto, né? Que tem muitas empresas nos questionando para a gente poder enviar os resultados. A Mediclin não envia e não vai enviar, tá? Segundo ponto que eu queria falar é sobre os códigos desses exames. Todo exame realizado pela Mediclin, ele tem um código dentro do E-Social, né? Então, muitas empresas que não fazem os envios, que elas optaram por fazer os envios por si só. Eu fiz assim. Nós desenvolvemos uma parte no portal da Mediclin. Lá dentro tem todos os exames que a Mediclin tem, tá? E na frente, o código que deve ser utilizado no E-Social. Então, isso facilita a vida da empresa e tem muitas pessoas nos ligando. Ah, qual o código que eu uso para tal fundamento? Como existe muitos exames, como por exemplo o Hemograma, que ele não tem um código específico dentro do E-Social. É usado o código 999. Para isso, tem que se colocar na observação a descrição do exame realizado. E por fim? E por fim, quero falar um pouco sobre a CATE, né? Vai chegando no final de ano, a produtividade das empresas aumenta e, consequentemente, os acidentes de trabalho. E as empresas não têm procurado muito para poder fazer a CATE, né? Que é o Registro do Acidente de Trabalho. Porém, sem as informações específicas, eu não consigo realizar a confecção dessa CATE. Que é a RAT bem preenchida. A RAT é o documento que o funcionário dá a entrada lá no hospital ou no pronto-socorro, né? Eu preciso que o RH da empresa nos mande quantas horas o funcionário trabalhou antes do acidente, se ele trabalhou, né? Como foi o acidente e aonde foi o acidente. Sem essas informações, a MedClean também não consegue fazer o envio da CATE. E lembrando que a CATE, a empresa tem até cinco dias úteis após o acidente para informar no governo. Então, assim, reúna as informações completas. Passe para a gente que a gente consegue emitir essa CATE aí em questão de minutos. Certo, Daniel. Obrigado. Eu que agradeço. Bom, então, para fechar, Noedi, vamos deixar o endereço aqui da nova MedClean. Então, a nova MedClean está sensacional. E é na rua Tomás Gonzaga, 1627, perto do Tower. Esperamos vocês aqui para conhecer as nossas novas instalações. É isso aí. Então, fica o convite para vocês. e mais informações. Acesse as redes sociais da MedClean ou, se não, o site medcleanonline.com.br. Olha, para quem não conhece, vou apresentar agora a ótica via Prisma, que fica no centro de Franca. E ao meu lado, o Tom Rodrigo vai contar um pouquinho para a gente o que podemos encontrar por aqui. Olá, Anderson. É um prazer estar de novo no seu programa. Então, a gente vem com um conceito bem diferenciado no atendimento, atendimento com calma, produtos de qualidade, óculos de sol de grandes marcas. E aquele diferencial, né, Anderson, que até você já fez um óculos que a gente sabe, uma exatidão nas medidas. Então, se a pessoa está com uma dificuldade de se adaptar, principalmente com os multifocais, que tem um pouquinho mais de dificuldade, vem que a gente tem uma orientação boa aqui para deixar você bem satisfeito, enxergar de verdade. Porque além do solar, ainda tem os receituários, e são diversas opções, inclusive em armações e grandes marcas, como o Rodrigo já citou aqui. E quando você tocou no assunto de lente, realmente, aí é um quesito muito importante, e vocês têm ótimos produtos aqui, não é, Rodrigo? Sim, com certeza. Quando a pessoa vem fazer um orçamento e pergunta o preço da lente, a gente tenta esclarecer para as pessoas que não é simplesmente a lente, né? A lente é um ingrediente no óculos que ela pode ser de uma qualidade boa, mas se não for bem executada, Anderson, ela não vai ter muita serventia. Então, aqui, a gente tem opções de custo-benefício e também temos opções premium para quem quer uma qualidade excelente. Aliado a isso, a qualidade na execução. Então, aqui são as mesmas pessoas que fazem as medidas, que vão colocar a mão no trabalho e entregar um serviço de excelência. E para todas as idades, e para agradar aí todos os estilos. E aproveitando, essa semana, nessa sexta-feira, acontece também por aqui a Black Friday. E conta como que vai funcionar. Claro. Todos os anos a gente faz uma Black, mas uma Black de verdade mesmo. Então, os nossos clientes já têm o hábito de vir nessa sexta-feira e adquirir os óculos toda a loja com 50% de desconto. São descontos reais mesmo que a gente faz para limpar a loja, renovar os estoques para a chegada dos produtos de final de ano. Então, são grandes oportunidades que estão por vir aí nessa semana agora, sexta-feira agora. A Black está via Prisma. Não, o preço aqui, gente, realmente já é muito bom. Agora você imagina com 50% de desconto. Então, imperdível nessa sexta-feira, Black Friday, aqui na ótica via Prisma. E está rolando uma promoção da Copa do Mundo. É claro que não poderia faltar. Com certeza. Já é tradicional, né, Anderson, que toda época de Copa a gente sempre faz um agrado para os nossos clientes, né? Então, esse ano, em parceria com a Plazute, nós estamos com brindes de ótima qualidade, produtos de plástico, mas de plástico de boa qualidade. Então, tem lá o copinho, a squeeze, é, porta pipó, tem o porta figurinhas, que faz um sucesso que a gente vende na internet também, o porta figurinhas da Copa. Então, tem os dois lados, a pessoa pode guardar. É muito legal. Então, funciona assim, a pessoa compra, chegar num determinado valor, ela pode ganhar a cesta completa. se ela não der tempo dela completar, ela pode escolher alguns itens, né? Inclusive, a imagem deve estar aparecendo aí para os telespectadores conferirem. Então, tem vários itens. A pessoa pode escolher algum daqueles itens lá, que são todos itens de ótima qualidade e para animar aí, né, com o pessoal da Copa. Então, estamos aí com essa promoção. É isso aí. Lembrando a vocês que a promoção rola aí durante toda a Copa. Então, vem para a Ótica via Prisma, que fica aqui no centro de Franca. Qual é o endereço mesmo? É, estamos aqui no calçadão da Marechal Deodoro, né, Anderson? 1377, no centro, bem ao lado do Correio. Então, essa parte do calçadão pode subir. Temos dois estacionamentos conveniados em frente à loja, que a gente libera meia hora em compras, né? Então, a gente precisa dar tempo tranquilo, tá? Se for uma compra de um multifocal que precisar de uma orientação a mais, a gente libera uma hora. É bem moleado, tá bom? Muito bom. Então, estamos aguardando todos vocês por aqui. Ótica via Prisma, tudo a ver com você. Vem pra cá. Ganha aí. O beat aqui em Maribá já está em clima de Copa do Mundo e, é claro, viemos até aqui sabendo, Roberto, qual será a programação, porque eu acho que a expectativa de todo mundo é muito grande também para os jogos e torcer para o nosso Brasil, não é, Roberto? Isso, a gente preparou tudo com muito carinho, né? Decoração e vai ter um super telão aqui, né? Nesse último domingo a gente teve a abertura da Copa e nessa quinta-feira é o jogo do Brasil, né? Com muita música e desde das três da tarde a gente já vai começar o esquenta aqui, né? e é interessante falar assim, a gente fala muito Bar da Copa Bar da Copa sempre tem a gente lembra de molecada aquela farra aquela zoeira e aqui é um ambiente que eu quero trazer isso vem galera também mas é um ambiente familiar para a gente poder curtir a Copa né? Um ambiente diferente um pouco de quando se lembra de Bar da Copa às vezes remete a outras coisas a coisa mais molecada e aqui é um ambiente para a família em geral Muito bom Olha, então nessa quinta-feira é o primeiro jogo a partir das quatro da tarde mas a partir das três começa o esquenta por aqui e é claro você pode vir com toda a família com os amigos para trazer as crianças vamos ter monitor aqui também? Como sempre, né? A gente sempre tem a monitor o tempo todo na Copa não vai ser diferente então é um ambiente para a família inteira né? Roberto e a cada gol do Brasil de repente vamos ter alguma surpresa na mesa aí? para os clientes? Isso estamos estudando aí uma surpresa bem legal então cada gol do Brasil o cliente ganha, né? Ganha todos nós na verdade, né? E além do jogo da transmissão dos jogos Roberto vamos ter música, né? na quinta-feira também? Isso todos os dias, né? Aqui não falha é música boa todo dia então não vai ser diferente na quinta-feira vai ter o Leitones fazendo som para a gente e todos os jogos mas no segundo jogo do Brasil tem Black Index então tem a programação está excelente É só acompanhar o Bitkin lá no Instagram no Facebook vocês vão ficar sabendo mas eu tenho certeza que você vier não vai se arrepender o ambiente aqui é muito gostoso quem já veio aqui sabe muito bem do que eu estou falando muito agradável com toda a segurança e é claro estamos aguardando todos vocês por aqui e para combinar com futebol e jogo nada melhor que acompanhar tudo isso uma cerveja gelada ou um chope não é, Roberto? Isso aí, né? 10 torneiras de chope para ninguém botar defeito tem para todo gosto e para quem gosta do tradicional para quem gosta do artesanal a gente tem as melhores marcas de cerveja e o melhor da comida de boteco e do frutos do mar que é o nosso conceito o bitkin nada mais é do que a mistura de mar e bar então é comida de boteco e frutos do mar da melhor qualidade O carnappi é realmente incrível Olha, então fica aí o convite para todos vocês bitkin todo preparado para o início da Copa do Mundo com transmissão telão bebida boa bebida gelada comida boa pode trazer as crianças tem monitor e é só vir, né, Roberto? É isso aí quem não vier vai perder É isso aí então fica aí o convite para todos vocês vem para cá também E infelizmente o nosso programa chegou ao final mas não se esqueça de se inscrever no nosso canal oficial lá no YouTube entre lá na plataforma se inscreva e não esqueça de ativar o sininho é só digitar Anderson Pinheiro Oficial lá no YouTube não deixe também de conferir nosso site social de notícias estiloap.com.br onde você pode conferir notícias diariamente assistir a todos os nossos programas anteriores e também conferir minha coluna social sempre às quartas-feiras e aos domingos um grande abraço a todos obrigado pelo carinho e audiência fiquem com Deus até o próximo programa na próxima segunda-feira às 21h30 aqui pela nossa TV Franca e também pelo nosso canal oficial no YouTube e até o próximo Programa Estilo AP por Anderson Pinheiro Oferecimento Magazine Luiza Tudo o que você imagina tem no Magalu Grelha de Fogo Churrascaria Gourmet em Franca Via Sol Energia Solar Soluções em Geração e Economia de Energia Oral Unique Agende já a sua avaliação Grelha de Fogo Maravilha de Fogo